Bem, eu acho que o estudo mais completo realmente que vai nos orientar é justamente o estudo da Deise Ventura, do Fernando White, do pessoal da Faculdade de Medicina da USP. Nós estamos inteiramente de acordo que o que aconteceu no Brasil foi a adoção de uma tese para o enfrentamento à pandemia. E a tese é a de que seria importante deixar que o vírus circulasse, permitir que o contágio se ampliasse para toda a população, com isso haveria a constituição de uma imunidade natural, a chamada imunidade de rebanho, e isso levaria ao controle da pandemia, obviamente que sem precisar gastar dinheiro com vacina, com hospital, com pagamento de auxílio emergencial. Nesse aspecto, o ministro Paulo Guedes é cúmplice disso, ele vai ter que sentar lá no banco da CPI para explicar essas coisas todas, e a nossa avaliação é que, em sendo verdadeira essa tese, e o próprio trabalho da Deise Ventura mostra que são mais de 3 mil decisões do governo, com conteúdo legal, conteúdo administrativo, que permitem inferir que a lógica do governo era garantir que pudesse haver a transmissão para toda a sociedade e, com isso, se controlar a pandemia. É uma visão, do ponto de vista científico, equivocada, ela pode valer para algumas doenças simples ou para algumas doenças que não têm grande transmissibilidade e gravidade na manifestação dos sintomas e das complicações, mas, para o caso da Covid, representa isso que nós estamos vivendo, uma mortalidade gigantesca, não é? O Brasil deve chegar na próxima semana a 400 mil mortes, nós estávamos fazendo uma previsão de que chegaríamos nisso lá por volta do Dia das Mães, na segunda quinzena de maio, mas vamos chegar nesse montante agora na semana que vem. E, apesar de haver uma redução agora no número de casos e no número de mortes, exatamente porque houve em vários estados um processo de restrição de movimentação recentemente, mas é bem provável que até o final de julho nós tenhamos aí um número fechado de 500 mil mortes, que ainda é, como você disse, um número subestimado, mas que representa, sem dúvida, um processo de dizimação de uma parcela importante da sociedade. Então, essa vai ser a nossa tese o tempo inteiro. E, em sendo verdadeira essa tese, eu acho que é, isso revela uma postura criminosa e dolosa, bastante dolosa, o objetivo teria sido deliberadamente deixar que pessoas adoecessem e morressem. Daí porque o presidente dizia que essa pandemia era como uma chuva, todo mundo ia ter que se molhar. É evidente, por tudo que a imprensa já divulgou e as próprias companhias já se manifestaram, o Brasil abriu mão de adquirir vacinas importantes, não é? Apostou num único meio, isso inclusive se deve a uma razão política, a uma razão de política externa, por isso o ex-ministro Ernesto Araújo, aquela sumidade vai ter que sentar também no banco da CPI, porque além de criar um ambiente de hostilidade com o país, que é o maior produtor de insumos de saúde do mundo, que é a China, ele também seguiu de olhos fechados os interesses das grandes empresas norte-americanas e do governo Trump. Por exemplo, a OMS montou um consórcio para a compra de vacinas, que é o Covax Vacine. O Brasil teria condições de pedir vacinas para atender entre 30% e 50% da população brasileira. Pediu 10%. Não foi porque tivesse vacina sobrando, mas por quê? Porque a postura do Trump era impedir que, do ponto de vista dos organismos multilaterais, nós tivéssemos uma estratégia para enfrentamento. Vamos lembrar que os Estados Unidos saíram da OMS já no final do governo Trump. E o Brasil, então, não investiu no Covax Vacine, primeiro, para não ajudar os outros, e segundo, porque não queria reforçar a OMS como organismo multilateral. Quis fazer tudo somente na base do bilateralismo. Por isso, fez o convênio com a AstraZeneca e a Fiocruz, que é importante, obviamente. Mas ninguém apostou num único cavalo nessa corrida. Nenhum governo. Com toda certeza. No caso da Coronavac, do Butantan e da China, ele fez tudo para impedir que aquela iniciativa do Instituto Butantan, juntamente com a empresa que produz a Coronavac, se consubstanciasse, por ironia do destino, 90% desses 25 milhões de pessoas que tomaram a primeira dose, tomaram a Coronavac. Se não tivesse sido feita essa compra, nem isso nós teríamos no Brasil. A outra coisa que é grave, nós ficamos até poucos meses atrás, dois meses atrás, sem encomendar as vacinas da Pfizer e da Janssen. Por quê? Porque elas faziam exigências, não é? Que não fossem responsabilizadas por qualquer problema. Por quê? Eles utilizam uma tecnologia nova que ninguém sabe como é que ela efetivamente atua até a última instância. Então, obviamente, que esse pessoal quer se proteger contra qualquer coisa que eles não tinham condição de prever. O Brasil passou sete meses sem encomendar essa vacina da Pfizer, alegando essas cláusulas. Só que o Congresso Nacional, em uma semana, aprovou a possibilidade do país comprar sem que o governo fosse responsabilizado também pelos problemas. E mais, as cláusulas que envolvem o acordo da Fiocruz e do governo brasileiro com a AstraZeneca têm as mesmas condições impostas pela AstraZeneca. Então, na verdade, tudo isso fez parte de uma política global, geral. Então, isso permite a gente começar a entender tudo o que foi feito. Bolsonaro sair para o meio da rua, beijar a criança, bater lá, bater selfie, esse negócio todo aí, mandar o pessoal aglomerar, desmoralizar as vacinas, botar esses criminosos nas redes sociais para vender cloroquina. Então, é uma coisa muito lógica o pensamento que esse grupo desenvolveu, de que, na verdade, é uma estratégia. E parece que essa estratégia foi formulada pela mente iluminada do deputado Osmar Terra, ex-ministro de Bolsonaro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto